Oi gente, hoje é quarta-feira, aqui agora são mais ou menos 9 horas da manhã, chovendo bastante. Eu tô aqui esperando o Valentino, que ele foi resolver umas coisinhas do escritório. E nós estamos indo agora lá para o centro de Salerno, eu tenho algo para resolver lá, algumas coisinhas. Como tá chovendo, não era nem um dia ideal, mas enfim, espero que a chuva passe. E se eu puder compartilhar algo com vocês lá do centro de Salerno, mostrar um pouquinho. Tem bastante tempo que eu não vou no centro da cidade, porque eu resolvo coisas às vezes dentro do centro comercial mesmo, do shopping. Enfim, mas eu preciso ir lá e infelizmente hoje tá chovendo. Então é isso, vamos lá começando mais um vlog. Tchau, tchau. 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 Eu já estou aqui no centro de Salerno, gente, na Via Curso. Deixa só fazer um giro pra vocês. Eu não vou poder ficar mostrando e nem vou caminhar muito, porque não achamos estacionamento. Então o Vale está me esperando dentro do carro. E eu agora vou aqui nessa loja. Eles não deixam filmar lá dentro. Mas é uma loja de cosméticos. E tem aqui no sul da Itália. Tem várias cidades por aqui. E eu amo essa loja de cosméticos. Eu já comprei os produtos, gente. Esvaziei minha carteira infelizmente. Vamos ver se vai funcionar. E eu estou indo agora bem aqui na loja Pandora. O que eu quero ver é um pingente com as cores da bandeira da Itália. E eu vou aqui ver se eu encontro e quanto custa. Já saí da loja Pandora, gente. E não encontrei o pingente com as cores da bandeira da Itália. E eu agora estou indo para o estacionamento. E enquanto eu desci aqui, eu vi um café. Meu Deus! Eu achei tão lindo, tão lindo. E quem sabe, um dia desses, a gente vem tomar café aqui. É aqui, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, é aqui dentro. Claro que eu não vou poder mostrar, né? E olha só. É aqui dentro. E Vale me espera ali. Vai bem, né? Ele resolveu comprar alguma coisa. E eu agora vou... Esperá-lo aqui. Nós estamos indo para uma outra parte agora de Salerno. Já saímos do Centrão. Que Vale tem umas coisinhas para resolver. Depois eu tenho que ir no mercado. Aquele mercado grande de atacado. Onde a gente compra brioche congelado para deixar em casa. O brioche acabou. De vez em quando a gente toma café com brioche. Vocês já estão cansadas aí de saber. E continua assim chovendo. Mas chuva é ótimo. Precisa, né? Para lavoura. Enfim. E aí estamos aqui agora nos dirigindo para essa outra parte da cidade de Salerno. Essa avenida aqui, que é onde tem uma parte da orla. Aqui, ó. É o mar. E ela é bastante arborizada. Tem vários prédios. E aqui tem pracinhas, né? Para as crianças brincarem. Os lidos. Quando chega verão. Isso aqui fica bem cheio. Tchau. 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 Nós já fizemos tantas coisas, gente. E agora nós estamos indo aqui nessa loja MediWords. Porque o Valentino quer trocar o telefone do escritório. A gente sempre compra produtos eletrônicos na Expert. Porém hoje a gente já estava aqui. Resolvemos dar uma passadinha aqui. Sim, sim. Ele está perguntando se ele está bem com a jaqueta. Nós estamos aqui olhando o telefone. Porque ele quer um telefone sem fio. Que lhe 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 é puro e carinho, não veja? Já não gostou. Para a nossa saúde. É. Tchau. E os preços são ótimos. Os telefones sem fio. Na faixa de 20, 17, 16. Ele resolveu pegar esse Panasonic aqui. É melhor. R$ 29,99, 30 euros. Não, 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 não. Sim, sim. R$ 20,00. Ele resolveu comprar esse aqui. Essa loja aqui, gente, é enorme. É um mundo de eletrodomésticos. Que tem aqui na Itália, só que eu estou corrida só para avaliar. Tenho aqui no mercado ainda. E em um outro local. E é isso. É só para vocês terem uma visão aqui dessa loja. Nós estamos chegando aqui agora, olha, no mercado. Chegando agora, no mercado. Ele está aqui fazendo gozação. Tentando falar português. Estamos chegando aqui no mercado metro. Então, vamos lá, gente. É o mercado de atacado. Que eu já mostrei para vocês diversas vezes. E vamos lá. Vale está ali, ó. Pegando o carrinho. A chuva deu uma trégua. E vamos entrando aqui na metro. Bevenute. Vale está ali na frente. Empurrando o carrinho. E vamos lá, continuando aqui as nossas compras. Deixa eu mostrar para vocês o que é que a gente já comprou. Compramos aqui o croissant. Eu aproveito e mostro para vocês. Compramos esse fruto do maqui. A la romana. Ele já vem emponado. É só para fritar. Esse peixe aqui. Um ativinho, tesouro. Esse peixe aqui, que é uma delícia. Compramos isso aqui. Na verdade, é ele, que eu não gosto disso aqui. É um empanadinho recheado. Esse tomate, gente, é delicioso. É tipo tomate sorrentino. Olho para fritura, assim. Aqui vende esse pacotão. Qual é esse de que coisa é? Esse é o mais pequeno. E o que vogliamo fazer? Não, fazemos o que... Proviamo o tesouro. Não, aprendiamo o que é que somos habituados a prender. É habituado a... A la crema. Facciamo de più. Proviamo. Vai bem. E vendiamo a seda. É porque ele quer comprar o pacote Do croissant menor. Basta no 2. Então, a gente comprou resumindo e concluindo. Esse aqui grande. E esse aqui que ele quer experimentar. Que é esse croissant pequenininho. Na entrada do mercado, gente, eles estavam servindo essa torta. Claro que é para fazer publicidade, né? Propaganda da torta é uma delícia. E eu comi um pedacinho de torta com chá. Vale. Tchau. Tempo nublado, gente. Olha só o céu como está. Deixa eu ver se aproximo um pouquinho para mostrar para vocês. Bastante, bastante nuvens. E, enfim, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa manhã com a gente aqui no centro de Salerno. Se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanni, eu moro na Itália. Te convido a se inscrever e não esqueça de deixar o like, o like do amor. Porque isso é muito, muito, muito importante para a divulgação do canal. Tchau. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.